O João, ele voltou. Eu sei, Maria. Já faz um ano que ele não aparece e do nada ele apareceu. O que a gente faz? Não faço ideia. Eu nem lembro mais como é o jogo. Eu não imagino nada. Já faz muito tempo. Só tomara que ele seja sozinho. Ele que ficou quase um ano sem aparecer aqui na mansão Debbie, resolveu aparecer do nada. Ele que já assombrou muito essa casa. Ele que já fez a Maria chorar várias vezes. O que aconteceu, Maria? Como você bateu a cabeça? Ele resolveu voltar do nada. A gente já chegou próximo de descobrir ele várias vezes. Mano, ele botou a... João! Ele botou a cabeça! Puxa! Pega, Maria! Pega! Pega! Mas parece que ele sempre muda. Tá muito diferente, velho. Que isso? Parece que a pessoa que tá por trás da máscara nunca é a mesma. A máscara dele é amarela. Então a gente não sabe se o Anônimo é realmente uma pessoa assombrando a gente ou ele é alguma coisa a mais que isso. Meu Deus, o que é isso? É o Anônimo? O que ele quer? Eu voltei. Eu vou chamar o João. João! João! Eu vou chamar o João. O que ele quer? É... Vamos se dizer que... Eu voltei. Meu Deus, João. 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 Toma. O que foi, cara? Toma. O que você tá gravando, Carlos? Segura essa câmera. Pra que isso aqui? O Anônimo. Ele voltou. Depois de um ano, o Anônimo voltou. Você tá falando sério? Tô. Cadê a Maria? Não sei. Você tá falando sério? Você tá falando sério. Eu nem lembro. Espera. Carlinhos, eu não consigo fugir daqui. E agora, João? O que eu faço também? Mano do céu. Eu não sei o que eu faço. É sério, Carlinhos. Eu não consigo nem me trancar no banheiro. Oxi. Oxi. Ah? Ele tá falando, João? O que? O Anônimo tá falando? Joel! Ele te trancou! O Anônimo nem falou? Você ouviu ele falando também? Calma. Ele me trancou. Eu vi. Eu vou tentar sair pelo lado. Calma, relaxa. Tá trancado aqui também. Mano, Maria. Maria. João, ele te trancou. Maria. Não sou eu. Eu não sei o que fazer. Eu já chamei. Ele trancou. Ele trancou o João. Não dá. Mano, João. Ele pegou a Maria, João. Ele tá levando a Maria. Vem. O que ele tá fazendo? João, ele tá levando a Maria. Maria. Ele me... Eu preciso achar a chave. Mano, eu não acredito. Carlinhos, eu não tenho ideia de onde tá a chave. Mano, faz um ano. O que é isso? Ele quer que eu fique... Ele tá descendo o camarim. Ele quer que eu fique. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu tô indo aqui, é sério. João. Tira o João do quarto. João. Cadê? João, não tô abrindo a porta, velho. Abre. Carlinhos, tem outra chave. Calma, calma. Eu só preciso achar. Calma, relaxa. Calma aí. Calma aí. Não sei. Simplesmente eu não tenho a menor ideia. Não. O que aconteceu, Carlinhos? O que aconteceu com a Maria? Mano, tem chave da porta do fundo. Eu consigo pular. Eu só preciso achar onde tá. Caraca, velho. Maria, oi. Deixa eu ver se... Empurra a porta pra frente. Acho que eu vou conseguir. Calma. Calma. Abri, abri. Abri, abri. Vem cá, vem cá, vem cá. João. Eu tô com medo disso aí. João. Ele falou pra ficar. Mas ele desceu com a Maria. Ele desceu com a Maria. Ele desceu com a Maria no colo. Ele fez assim, ó. Eu ouvi ele falando ali. Ele nunca falou. Desceu. Vamos descer rápido. Ele não deixou nada? Nada. Tem certeza? Só se... Nada. Ele pegou a Maria no colo. Foi, juro, juro. Caraca, que estranho, velho. Pega o celular dela. Vê se ele mandou alguma mensagem. Nada? Pra mim também não mandou nada. Eu olhei aqui no celular. É que estranho ele aparecer assim do nada, velho. Tô com medo de descer. Maria! Maria! É melhor descer. Calma. Eu não sei se a gente desce assim de uma vez. É que ele me pega também. Acho que é melhor a gente bolar uma estratégia, tá ligado? Se separa. Tipo, de você ir perto dela. Não sei. Tá. Quer que eu vou lá perto da piscina e você procura na sala? Deixa eu ver. Carlinhos, é o seguinte. Melhor a gente se separar. Pode ser. Fechou? Eu fico na parte de externa. Vem namorar. Vai. Aqui, ó. Ele não te pega. E se ele que cesse me pegar, ele tinha me pegado também. Eu me tranquei no banheiro, mas aquela também no banheiro é muito fraca. Será que ele... Maria! Eu vou descer, eu vou descer. Essa luz começa a piscar, parece que só quando aconteceu alguma coisa estranha. Deixa eu ver se eu vejo ele. Carlinhos, vem cá. Vem cá. Oi. Vai pra na esquerda e eu vou pra cá. Tá bom, fechou. Eu fico de olho em piscina e você fica de olho em piscina. Fechou, fechou. Não tem aqui dentro nada. João! Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Olha o que eu achei. Não é o chinelo da Maria? Tava onde? Que ela tava? Tava aqui fora. Aqui. Aqui fora. Acabei de achar bem aqui. Vê se não tem o outro aí em algum lugar. Será que... Certeza? E se ele veio pra cá e foi por aqui? Só veio pra cá pra... Não, não. Mano, mas seria... O chinelo dela tá jogado? Não é melhor você procurar aí e eu vejo lá fora? Lá pra cá? Isso aqui não vai pegar aqui. É muito escuro. Então eu vou procurar aqui. Vai lá, vai lá. Você me grita, tá? Tá bom, tá bom. Eu vou começar a olhar. Maria! Mano do céu. Cadê? Maria! Acorda aí! Não, nada. Maria! A Maria sumiu. O que é isso aqui? Mano, que estranho ele ter aparecido. Sim, velho. Mano do céu. Tô em choque. Maria! Mano, eu tô morrendo de medo de ir lá em cima. Olha isso. Dá um zoom lá, Carnilson. Olha essa porta como que tá estranha. Eu só não entendo por que a Maria não tá me falando. Carlinhos! Vem aqui! Oi. O que aconteceu? Rápido. Eu vou desligar essa câmera. Tá muito escuro. Vem aqui. Olha aqui. Nossa. Calma, não mexe, não mexe. Tem um medo de ter alguma coisa. Não, não mexe, não mexe. Vou aumentar a luz, pera. Isso. É a máscara e tem um papel, João. Sei lá. Você vai querer pegar? Você vai... Mano, é uma máscara do Anônimo. Tá escrito. Bom jogo. Bom jogo. Será que é pra gente achar a Maria? Mano... O que se ele saiu com a Maria daqui de casa que fazia isso? Acho que ele não ia fazer isso. Mas e o chinelo dela? Porque o jogo só roda dentro de casa, né? Mas muita coisa pode ter mudado, João. Ele até falou. Mano, ele falou. É verdade. Calma, corta. Então, João. Será que tem alguma coisa embaixo do bilhete? Vê aí. Nada. Hã? É a Maria.